Rapaziada, na nossa aventura de hoje é mais um meu amigo Mano Jack A gente vai estar encontrando o vídeo de que troca terra por armadura Então pode deixar muito like e puxar a hashtag Minecraft para ter mais aventuras assim E ativa o sininho aí do canal também para vocês não estarem perdendo nenhum vídeo Olá meus amantes e amantes, beleza? E hoje, amantes, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft com meu amigo Mano Jack Fala aí, Jack Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo de boa, beleza? Então, galerinha, na nossa aventura de hoje vamos estar fazendo uma coisa bem legal, Lobinho Bem legal, bem legal Qual que é essa coisinha que até agora você não falou nada e eu estou super e mega curioso? Só olha para a minha mão, Lobinho Ah, não Você sabe que quando eu encontro esses livros, acontecem sempre umas aventuras bem maluquinhas, né Lobinho? Muito bem, essas experiências aí, até hoje eu não faço ideia, você acha esses livros aí aonde, mano? Ah, Lobinho, lá no meu barco eu tenho um paredão de biblioteca só de livro antigo que eu encontrei na aventura antes de eu vir morar com você, Lobinho Falando no seu barco, seu navio, aliás, de pirata, até hoje eu, mas o pessoal da família Wolf não conhecemos Hum, a gente pode marcar uma aventura aí, né? Talvez um dia, talvez um dia a galerinha vai conhecer Então demorou, demorou Mas, gente, não é coisa meio assombrada, meio bizarra, né? Nossa, é uma coisa que você vai ficar muito com medo, é sobre palhaço assassino, Lobinho Então eu estou fora, vai chamar outra pessoa que eu estou fora, tchau Você é muito medroso, volta aqui Uai, eu estou falando, não vou, não quer ver palhaço Você é medroso, senhor Ah, então é o quê? Não é sobre palhaço assassino não, o negócio é o seguinte, Lobinho O que que é? Então, Lobinho, é o seguinte, no dia 11 do 3 de 2020 É, hoje A gente vai encontrar um village perto de uma árvore de ouro Ai, ai, ai E o que que esse village vai fazer? Ah, Lobinho, ele pode trocar várias coisas com nós, Lobinho E é isso que eu quero ir lá pra saber o que que ele pode fazer Ele não é do mal nem do bem, né? Porque eu espero que seja do bem, né? Não do mal Mas espero que ele venha fazer umas trocas bem bacanas com nós Nesse livro aí, o senhor está falando Se a gente encontrar uma árvore de ouro Que já é meio impossível Onde você viu uma árvore de ouro? É impossível, né? Mas se a gente encontrar uma árvore de ouro A gente vai estar encontrando um village E esse village a gente não faz ideia O que que ele pode dar pra gente O que que a gente precisa dar pra ele também, né? Mas É, Jack, eu topo Eu topo te ajudar hoje Então, tipo assim É melhor a gente É melhor a gente se equipar, né, mano? Porque vai que esse village aí é malvado A gente não sabe, né, Zé? Então calma aí É, vamos dar uma equipada aqui Eu já tô equipado aqui Eu já tô com as árvore de Nuff aqui já, Lobinho Pode pegar aí Você já está ligeiro, hein, meu parça Mas de boinas, ó Tô subindo aí pra cima E tem um mapa E como é que a gente vai? A gente precisa de uma dica, Zé E esse livro aí, Jack? Não tem nenhuma dica? Não tem um mapa, não? Tem uma dica, Lobinho A dica é o seguinte Que o village vai estar perto de uma árvore de ouro E vamos ter que seguir só pelo sul, Lobinho Beleza, beleza Então já vai ajudar a gente demais Porque esse negócio aí da árvore de ouro é bom Sabe por quê? Porque aqui tem bastante árvore Então poderia ser aqui Poderia ser aqui também Poderia ser ali Mas você sabe onde que é o sul, Lobinho? Então... O sul, se eu não estiver enganado, é pra cá, né? Ó, a menina tá inteligente É pra cá mesmo, não é? Sim, senhor Então tá, beleza Então por aqui Deve ter alguma árvore de ouro E a gente vai estar encontrando Esse village, rapaziada Será que é verdade? Ó, seguinte, mano Se vocês acham aí Que essa lenda é verdade, rapaziada Puxa a hashtag 1 Agora se vocês acham que essa lenda É uma lenda fake Que não existe Puxa a hashtag 2 Eu acho que é de verdade, né? Porque todas as coisas assim De aqui misteriosa É, sempre acontece algo assim Sei lá, Zê Melhor a gente descobrir E procurar Aliás, calma Eita, espera Vão ter que voltar, mano Por quê? Porque eu tô esquecendo aqui A picareta Mas... A pá Nossa, Lobinho Você também é um vacilão, viu? Ah, você também é outro vacilão Porque você pegou Ah, meu Deus do céu Acho que você não pegou Deixou a porta aberta Ainda bem que a gente voltou Aqui, ó Pega aqui, Zé Traz aí pra mim, Lobinho Então calma aí Fechei a porta Você também Quando você sair Não esqueça de fechar a porta, né, Zé? Ó, tamo aí pra você Ah, mas a menina tá lá em casa, né, Lobinho? Ah, mesmo assim, né? Mas então de boinas Bora então, Lobinho Vamos ver para o sul O sul é por aqui Será que a gente vai encontrar Essa árvore de ouro? Nossa, Zé Eu tô ansioso, Lobinho Nossa, eu já tô vendo Eu tô vendo Uai Mas já? Calma aí, Jack Encontramos Árvore de ouro Tem um virante O virante tá ali, Zé? Caraca, mano Tem um virante ali Eu tô olhando de longe aqui Eu tô dando uma circulada Que isso? Olha o perímetro, né, Lobinho? Tem que ficar na atividade Será que ele É do bem ou do mal? Espera Chega lá perto lá, ó Já que você tá de armadura e tudo Vai lá perto lá e dá um toque nela Calma aí, calma aí Eu vou chegar perto aqui Qualquer coisa Se eu dar um guito Você vem correndo e me ajuda, hein? Demorou, demorou, Lobinho E aí, meu parça É de boinas com você Toca aí É, Jack Ele é do bem, Lobinho? Não é do mal, não, Zé Ele parece ser um excelente camarada É uma pessoa muito gente boa Mas Nossa, Lobinho Eu tô de cara, velho Tem muito ouro aqui Eu vou pegar Vou pegar esses ouros A gente tá rico, mano Vamos pegar aqui um pouco Mas calma aí, calma aí Espera, espera, espera Se a gente pegar esses ouros todos Será que esse verde não vai sumir, não? Eu acho que não, Lobinho Será, mano? Eu tô com medo Mas o que que tem aqui nele? Deixa eu ver Nossa, não é possível Não é possível, mano Está vindo isso? Eu então Eu ia te falar agora Será que é verdade? Calma aí, calma aí Vamos pegar a terra Terra Espera, ainda bem que a gente tá aqui com a nossa pá, né, velho Então calma aí, rapaziada Não é possível, mano Beleza, eu tô com 10 terra aqui Será que é real isso? É real? Eu quero armadura de diamante Caraca, mano Zé, eu gostei demais, Jack Olha só a armadura que eu consegui aqui, mano Eu consegui a armadura de diamante Muito fácil Eu também tô pegando a armadura de diamante, Lobinho Peguei, pegai Mano Eu tô de cara Então, tipo assim A gente encontrou aqui um verde Que troca a armadura por terra Onde se viu? Nem sabia que isso existia, mano Esse village é muito bonzinho, hein Ó, gente, boa demais Mas vamos aproveitar aí Porque não é toda vez Tá feliz, Lobinho, de ter vindo? Mano, eu tô é muito feliz, velho Valeu a pena demais Calma aí, eu vou fazer até um baú, mano Eu vou pegar muita armadura Calma aí, deixa eu pegar isso aqui Eu tô pegando o ouro aqui, Lobinho Pega o ouro aí Pega o ouro aí pra gente De boinas Então, calma aí, rapaziada Nós estamos ricos, Lobinho Deixa eu fazer isso daqui Vou precisar de mais quatro madeirinhas Cadê? Aqui Aí a gente vai fazer um baú, Jack Beleza? Aqui Agora vamos colocar essa bancada de trabalho aqui Rapaziada Vamos fazer nosso famoso baú Aí, ó Já vou guardar aqui Essas coisas aqui Beleza? Eu vou pegar mais armadura Nossa, Zé Eu consigo pegar muita armadura, velho Vou colocar aqui E calma aí, Jack Eu vou pegar armadura de ferro também, mano E a de ouro É, Lobinho Mas, tipo assim A melhor armadura de todos, né A melhor armadura de todas É a de diamante, né, Lobinho É a de diamante Isso mesmo, Zé Calma aí Deixa eu colocar aqui a de ferro Olha só como é que eu tô estiloso Nossa, mano Eu estou muito topzeiro aqui Estou supimpa, vamos dizer assim Calma aí, Zé Vou colocar a de ouro agora Nossa, agora Agora eu tô charmoso, hein Tá bonito Tá bonito, né Vem cá, deixa eu ver Deixa eu ver Você quer utilizar, ó Então, aí, a de ferro Não, não, não quero utilizar, não Eu gosto só de diamante Ah, todo metidinho, hein Eu gosto só de diamante Eu vou pegar mais ouro aqui, né Porque temos que levar esses ouro pra casa A gente tem muito ouro, mano Conseguimos uma armadura muito topzeira E muito ouro Eu tô de cara, mano É um dos melhores vídeos que eu encontrei até hoje A gente tem bastante armadura Tem armadura pra viru, pra lobinha Para todo mundo da família Wolf Mas seguinte, rapaziada Essa foi a nossa aventura de hoje Se por acaso vocês gostaram Deixa aquele likezão likeoso Me segue aí no Instagram Se tá aí na descrição Lembrando pra vocês que é vídeo novo Todo dia no canal Então sempre passa aí Que vai ter uma aventura muito topzeira E Jack, dá um tchau aí para o povo Tchau, tchau, galerinha É nóis Um grande abraço aí Fica com Deus E fui Tchau, tchau Fica com Deus Não que eu já passei do Manlobinho Falou aí E fui Tchau, tchau Tchau